Música Você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa por mais tempo? Então deixa eu te contar um segredo para suas roupas ficarem mais perfumadas. A nova linha de amaciantes que boa foi reformulada e agora contém cápsulas de perfume prolongado. A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando suas roupas muito mais cheirosas. E o perfume pode durar por vários dias. Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. Mais praticidade e economia na sua vida. Veja comigo este vídeo. Chegou a nova linha de amaciantes que boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. E para uma explosão de perfume nas suas roupas, conheça a nova linha de amaciantes concentrados que boa, com 4 vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores. Nova linha de amaciantes que boa. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já. Nova linha de amaciantes. 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 A CIDADE NO BRASIL